Eu tô mentindo, menina, eu sou artista, focada e capacitada É que tacar pote nas mãos e hoje é sofrir por amor Não sofro mais agora, no 2-1-2-5, exalando o corpo do pai Exalando o corpo do pai, do pai Quando vai? Gente, piquezinha, minha calma, joga essa roupa Na minha direção, piranha, me piquei Não, ele é porta!